Música Super legal E a gente vai apresentar pra gente No Galerinha Animal Então por favor Vamos aplaudir Olha só o seu pensado Quem que foi esse pensado? Obrigada Que meiga, que linda Gi, você sabe de que eu conheci O primo do camelo essa semana? É verdade O lhama Fiquei pertinho de um lhama Não acreditei, Gi Você vai ver depois As fotos e o vídeo O doutor Marcelo que falou sobre o lhama Doutor Alícia também No zoológico Tem que visitar o lhama também, né? Tá, eu vou lá Então tá bom Gi, conta pra gente Como foi sua semana? Muito boa E aí, Iapim, como vai? Também muito boa Agora Tchan, tchan, tchan Chegou o grande momento O bicho grandão é gordo Só agora que a gente vai sentindo Galerinha Hoje eu vou falar Já virou personagem de filmes E também é encontrado em prateleiras de supermercado Como assim? Que bicho será? Vamos saber agora? Um elefante adulto pode ingerir de 70 a 150 kg de alimento por dia O período de exceção das fêmeas é longo De 20 a 22 meses O desenvolvimento do animal Leva longe Até atingir a idade adulta Os elefantes podem nascer com 90 kg Devido ao seu pós Os elefantes têm poucos predadores Eles vivem em torno de 60 anos Morrem quando os mulheres caem E tem orelhas mais desenvolvidas Outra diferença importante É a ausência de presas de marfim Nos elefantes asiáticos As grandes orelhas dos elefantes São importantes para a regulação da temperatura As patas dos elefantes São pilares verticais Pois precisam suportar O crescimento do animal Andando a passo normal Um elefante anda a 6 a 3 km por hora Mas pode chegar a 40 km por hora Os elefantes são chamados paquidermes Que significa Com pele espessa Rolar na lama também ajuda A regular a temperatura Os dentes dos elefantes São diferentes da maior parte dos mamíferos Durante sua vida Eles têm normalmente 28 dentes A tromba também é utilizada para beber Adorei! Bom, eu adoro os animais Deu pra perceber, não é? Semana que vem tem mais Estarei aqui te revelando o próximo animal Tá curioso? Não perca o próximo programa Beijinhos e até a próxima! Tchau! 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 Vamos aplaudir, Giovana Caram. Que linda, Giovana. Então era um elefante? Era. Grandão e gordo. Falei assim, que bicho será que é? Um elefante. E você sabe o nome dos elefantes do zoológico Quinzinho de Barros? Você sabe? Eu sei. Como que é? É o Sandro. Que bonitinho, gente. Giovana é demais. É o Sandro e a Aisha. Falei certo? Ai, desculpa. Aisha. Ainda bem que o Dr. Marcelo Camargo está aqui, Cavalho, e a Dr. Alisa. Gente, é o Dr. Marcelo. Não tem jeito, viu? Gente, que legal, hein? Mas que bacana. Fiquei muito curiosa. A gente aprende bastante no Galerinha Animal sobre o bicho, né? É. Ainda bem que seu pai não te contou, hein? Ainda bem. Olha, meu pai manteve o segredo, viu? Olha só, vou agradecer, porque você não vai ser essa surpresa para mim agora. Tá bom? E tem alguma dica para o próximo bicho? Não posso ir lá. Ah, dá uma dica. Não, não. Então fica para o próximo Galerinha Animal? Fica. Então, legal. Vamos aplaudir Giovana Caram aqui no Ani Mania. Obrigada, Gi. Pode mandar beijo? Claro que pode. Quero mandar um beijo para a Maíra. Para a Maíra? É. E para aquela sua amiguinha que veio aqui também, a Raíssa? Para a Raíssa também. Então, um beijo para elas. Um beijo. Isso aí, legal. Valeu, Giovana. Um beijo. Até o próximo Galerinha Animal, hein? Até. Combinado? Combinado. Legal. Quero agradecer o Marcelo Caram e a Flávia Caram, pais dessa princesinha. Eu que tenho que agradecer vocês. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Valeu. Vamos lá.